Muitas pessoas inteligentes são capazes de cometer grandes burrices. Ao longo da história, algumas decisões não muito inteligentes interferiram, ou quase interferiram, no andamento da humanidade. Muitas pessoas que a população visualiza como gênios também já cometeram algumas idiotices que talvez você aí não cometeria. E após o imenso sucesso das maiores burrices da história nos vídeos shorts do YouTube e no TikTok da vida, e depois de muitas solicitações dos inscritos do canal, começamos hoje a série As Maiores Burrices da História. Pega sua pipoca, porque começa agora. Imagina você ter a chance de se livrar de sua maior competidora e você recusar. Pois foi isso que a Coca-Cola fez. Na década de 20 para 30, a Pepsi foi a falência. A Coca, então, foi oferecida a chance de comprar a sua maior competidora. Mas eles recusaram. Eles estavam tão seguros que a Pepsi não ia se recuperar que eles disseram não. E não foi apenas uma vez. Foram três vezes. Como você deve imaginar, a Pepsi recuperou. E hoje a empresa já chegou a lucrar 66 bilhões por ano. E toda essa grana podia ser da Coca. A madeira Mamoré era para ser uma ferrovia importante para a exportação de borracha na Amazônia. Mas os operários enfrentaram chuvas, doenças e acidentes. A obra acabou em 1912, quando o mercado brasileiro de borracha estava em declínio. A ferrovia foi desativada, deixando cerca de 10 mil operários mortos e um prejuízo bilionário. Inalcuc era o governador da cidade, com a Arasmiana de Otrar. O maluco, sabe-se lá porquê, mandou seus homens atacarem a caravana comercial de Gengis Khan, que era famoso por ser um dos maiores conquistadores da história do mundo militar. Mas ao invés de mandar matar Inalc, Gengis queria negociar. Ele mandou três embaixadores irem falar com o governador para resolver a situação. Foi quando o Muhammad II, o Chad Quarzen, tomou a péssima decisão de matar um desses embaixadores e mandar os outros dois de volta, sem suas barbas, com sinal de humilhação. Gengis Khan ficou tão puto da vida, que ele montou um exército e destruiu o império com o Arasma inteiro. E ele eliminou todas as cidades que tinham por lá. Chegou até a redirecionar o rio inteiro para varrer a aldeia onde o chá nasceu, apagando ela do mapa para sempre. Esse cara aqui deve ter cometido um dos maiores erros já vistos na história dos negócios. Tanto que se você pesquisar o seu nome online, talvez o seu erro vai aparecer nas pesquisas. Basicamente, o presidente da empresa, Taku Tsurishima, deveria vender uma ação de sua empresa de 610 mil yuans, mas ele se confundiu e vendeu 610 mil ações de sua empresa por 1 yuan. A empresa, ao perceber o erro, tentou cancelar a venda, mas não conseguiu. Aí eles tiveram de comprar elas de volta. No total, eles perderam 190 milhões de euros. E, claro, o presidente se demitiu. Nas estimativas mais confiáveis, já morreram 6.500 pessoas durante as obras da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Os trabalhadores, na maior parte de imigrantes, são submetidos à jornada diária de 12 horas e falta de equipamento de segurança. Parabéns, FIFA! Se inscreva no canal, porque em breve lançaremos o próximo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri